Eu não disse o que eu achava ela E o que é isso? Como é que tá a família? Tá joia, tá joia Como é que tá sua avó? Não tem um avó Eu comprei um carro depois que eu saí daqui Depois eu viajei muito E hoje eu tô em Santa Rosa do Hermes Os macacinhos Os macacinhos Aí tua menina Ela é uma pessoa muito... Como é que tá os cachorros? Ah, cachorrinha, tudo bem? Ai, ai